Por que será que tem que ser assim? Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso, cada segundo E a vida nos revela a cada dia uma nova cena do outro mundo Se chega, me beija, me olha nos olhos e me diz então Valeu, foi bom, adeus Joga pra cima! Não vou chorar, nem vou me arrepender Foi até nem quanto durou, foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim Não vou chorar, nem vou me arrepender Foi até nem quanto durou, foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim Guardei as fotografias, coloquei numa caixa vazia o que deixou do amor Não vou chorar, nem vou me arrepender Foi até nem quanto durou, foi sincero o nosso amor Mas chegou ao fim Por que será que tem que ser assim? Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente muda Foi tão bonito, foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso O que será que tem que ser assim? 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 Amém